E é no toque da santona, na batida do Ionão Mulheres, servas zeladas, dispara meu coração Quando junta a galera, dá comada a confusão Do bailão vou pro boteco, do boteco pro bailão Do bailão vou pro boteco, do boteco pro bailão Sejam todos bem-vindos ao boteco da Porto do Som Bora! Isso aí, bora pessoal Boteco do Porto do Som, da banda Porto do Som Pessoal, seguinte, quem pediu esse bus de divulgação Foi nosso amigo aqui, o Matheus Machado, viu? Ele que fez o pedido Nós estamos aqui em frente da garagem do Marcelo e Machado e Machado Que são bandas aqui do Sul Que eu sempre faço, banda do Sul aí a pedidos, tá? Então isso aí pessoal Vamos sair daqui de Pelotas e vamos lá pra Jaguarão, tá? Nosso bus de simulação Parando pra tirar foto, vamos ter muitas fotos Para resumão, tá? As carretas também não tô fazendo mais Nem aquelas garagens ali Porque as visualizações estão muito fracas Quando começar a melhorar e vai novamente Um abraço pra gente Virginia Lully AD Studio RTB Mix E vou deixar o canal de todo mundo aí na descrição O pessoal que divulga essas bandas todas Então é isso aí pessoal Vamos lá pra Jaguarão Lá nós conversa mais Vou colocar a música do começo Pra vocês curtirem, beleza? Lá nós conversa mais E é no toque da santona Na batida do Ionão Mulheres, cebas, geladas Para meu coração Quando junta a galera Tá fumada, confusão Do bailão vou pro boteco E do boteco pro bailão Do bailão vou pro boteco E do boteco pro bailão Sejam todos bem-vindos Ao Boteco da Porto do Som Bora! Eu ouço a noite e vou ao baile Vou ver minha coisinha bela E nem que eu fique na fileira Quase a noite inteira Eu vou dançar com ela Aí depois que o meu corpo Abraçar o corpo dela Eu levo ela pra minha casa Mas se ela preferir Eu vou pra casa dela Estou ficando louco Eu estou doente Estou apaixonado Eu estou carente Ó meu Deus do céu Cura seu paciente Pega essa mulher E me dê de presente Estou ficando louco Eu estou doente Estou apaixonado Eu estou carente Ó meu Deus do céu Cura seu paciente Pega essa mulher E me dê de presente Meu corpo chega a dar um choque Só de pensar eu me enroscando nela Eu sei que pode pegar fogo Quando a minha boca der um beijo nela Fiquei com a cabeça toda Depois que vi o remelexo dela Eu sei que tudo vai dar certo Só tá dependendo De dançar com ela Estou ficando louco É isso aí pessoal Mulher atravessando Na frente do ônibus Vamos dar umas paradinhas Pra tirar fotos pessoal Pra nosso resumão Beleza? Busão grande De 15 metros Lançamento Vamos pra mais um show Lá em Jaguarão Sendo de Pelota Valeu Estou doente Estou apaixonado Eu estou carente Ó meu Deus do céu Cura seu paciente Pega essa mulher E me dê de presente Bora cantar junto Quem sabe com a foto Foi Estou ficando louco Eu estou doente Estou apaixonado Eu estou carente Ó meu Deus do céu Cura seu paciente Pega essa mulher E me dê de presente Estou ficando louco Eu estou doente Estou apaixonado Eu estou carente Ó meu Deus do céu Cura seu paciente Pega essa mulher E me dê de presente Pega o meu carro E logo a cidade Pra ver se esqueço Um pouco de você E cada esquina Aumenta a saudade A minha vontade É de te ver E uma cerveja Com alguns amigos Pra ver se ponha Tuca no lugar Mas o que eu quero É ter você comigo Parece casinho Mas só sei te amar E entre um gole e outro Falo de você E entre um gole e outro Choro por você E entre um gole e outro Eu vou enchendo a cara Até amanhecer E entre um gole e outro E entre um gole e outro Falo de você E entre um gole e outro Choro por você Entra a paixão acesa Que haja cerveja Pra te esquecer E entre um gole e outro E entre um gole e outro Eu vou enchendo a cara Até amanhecer E entre um gole e outro Falo de você E entre um gole e outro E entre um gole e outro E entre um gole e outro As mãozinhas vão pro céu E vem cantar junto Com a ponta do som Bora soltar a voz Assim que eu quero ouvir Vai! E entre um gole e outro Falo de você E entre um gole e outro Choro por você E entre um gole e outro Eu vou enchendo a cara Até amanhecer E entre um gole e outro Eu falo de você E entre um gole e outro Choro por você Entra a paixão acesa Que haja cerveja Pra te esquecer Que saudade de você Que vontade de te ver Te abraçar E sentir o teu calor De ouvir a tua voz De ficar contigo a sós Nos trancar Te desfazer amor E até o sol raiar Até o sol nascer E vai chover Cinco dias sem parar E vai passar um furacão Em nossa cama E vai chover Cinco dias sem parar E nem assim vai apagar A nossa chama Fica em casa Fica em casa coração Que eu tô indo Fica aí com a solidão Que eu tô saindo Fazer festa com os amigos E viver Hoje eu quero é beber Beber, beber Fica em casa coração Que eu tô indo Fica aí com a solidão Que eu tô saindo Fazer festa com os amigos E viver Hoje eu quero é beber Beber, beber Bebida fraca não faz mais efeito Tô precisando mesmo dar um outro jeito De viajar pro mundo diferente Longe de você De você Whisky, cachaça Nenhum cerveja Adianta nada Eu já bebi a noite inteira E ainda assim Minhas palavras tortas Falam de você De você Só uma dose de loucura Pra não ficar louco Pra te esquecer Eu vou beber De tudo um pouco Eu vou tomar Combustível de avião Querozene com limão Soda cálcica no leite Pra fazer a digestão Meio litro de abecito No meio do vinho tinto Tô fazendo qualquer coisa Pra esquecer essa paixão Combustível de avião Querozene com limão Soda cálcica no leite Pra fazer a digestão Tenho litro de abecito No meio do vinho tinto Tô fazendo qualquer coisa Pra esquecer essa paixão Me leva pra tua casa Me tranca no teu quarto Me escondo o dia inteiro E a noite eu saio Sucesso da Porto Não sou mais criança E você também não é Deixa eu ser seu homem Queira ser minha mulher Pra poder te dar Isso aí pessoal Chegamos aqui Vamos andar por todo som Isso aí Novo Teco 2018 2018 para 2019 Estamos chegando Final do ano aí Obrigado aí pessoal Quem pudesse se inscreva aí Abraço aí pro rapaz que pediu aí O nosso amigo Matheus Machado Quando terminar a música Nós terminamos o vídeo Se inscreva no canal Comentem Vamos dar força pro canal Não parar né Bora lá Tamo junto Fui Me leva pra tua casa Me tranca no teu quarto Me escondo o dia inteiro E a noite eu saio Só se você deixar E a noite eu saio